Eu agora converso com uma moça muito bonita, a Aline Vecchiato, que é a grande vencedora do concurso Noiva da Capa 2012, promovido pela Folha da Região. Bom dia, Aline, parabéns! Bom dia, obrigada! Muito linda você, parabéns, merecia ter ganhado mesmo. Aline, qual a sua expectativa agora? Bom, minha expectativa é com esse trabalho de ser a capa da revista, que promova mais oportunidades para mim, de fotos, que eu adoro fazer. Você já trabalha como modelo fotográfico? É, como modelo fotográfico eu faço eventos, não tanto desfiles, mas é mais para o lado de fotos mesmo, fotos de moda. E como é que foi a sua participação no concurso? Você já tinha participado uma outra vez, já tinha ficado entre as finalistas, e aí decidiu participar de novo? Então, eu participei em 2008, já faz um tempinho, fiquei entre as seis finalistas, mas não ganhei. E aí dessa vez, das outras vezes eu até, que eu queria participar, só que eu não estava aqui, eu tinha viajado e tal, não deu para participar. Aí dessa vez a minha mãe me avisou, já estava no último dia, acho que foi dia 29 até, aí eu me inscrevi lá rapidinho, quase que eu perco a inscrição. Olha só, você tinha que ser a vencedora mesmo. Foi uma surpresa ganhar, foi uma surpresa. E você já trabalhou com moda, já trabalhou como modelo fotográfico e você fez faculdade também ligada à moda, né? Sim, fiz, eu sou formada em negócio da moda, na Imbi Morumbi, que eu fiz lá em São Paulo, terminei agora em janeiro desse ano. E assim, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de estar no meio, pode ser no lado de negócios, empresas de moda, e também gosto muito desse lado de fotos, de desfiles, produção de moda. Você já se vestiu de noiva, Aline? Já, já me vesti, já fiz algumas fotos de noiva, mas de ser capa de uma revista, nunca. E qual é a expectativa de ser a capa da revista Noivas e Festas? Ah, é muito bom, né? Eu estou um pouco nervosa, não sei como, estou na expectativa de como vai ser. Você tem santo de casar? Tenho. Tem? Você tem namorado já? Tenho namorado. Ah, então os meninos de plantão aí podem desistir que a Aline já é comprometida, viu gente? Ele é daqui de Jarasatuba e eu tenho o sonho de casar, assim, mais pra frente, não agora. É, você está muito novinha, né? 22 anos, tem que aproveitar um pouco mais. Estudar mais um pouco, depois pensa em casar. Você tem 1,70 de altura, você pesa quanto, Aline? Eu tenho 62 quilos. 62 quilos. Eu queria emagrecer um pouquinho mais. Não precisa, não precisa. E quem quiser conferir as fotos da Aline, né? É só comprar a folha da região de hoje, na página C1, ela é destaque na capa, né? Na matéria que fala sobre o concurso Noivas e Festas. E por ali vocês vão ver que a Aline não precisa emagrecer. Ela está exagerando, né Aline? Bem, e valeu a pena, então, insistir, né? Qual é a sua dica, a sua orientação aí pras meninas que participaram, mas que não conseguiram ganhar? Fica aí a prova de que vale a pena insistir, né? Não, vale a pena, assim, não é? Participar, eu já participei uma vez, mas tem que insistir, né? Também não é na primeira oportunidade que você vai vencer, você tem que insistir pra... Eu não esperava ganhar e ganhei, assim, fiquei muito surpresa. E você, você recebeu muitos cumprimentos? Recebi, principalmente da família, né? E o namorado, ficou com ciúme? Não, ele super apoia, adora que eu faça essas coisas. Ai, que bom. Aline, parabéns mais uma vez. Você é muito simpática, além de linda. Obrigada. E por isso mereceu ganhar realmente, tá? E os leitores da Folha vão ter oportunidade também, além de ver as fotos da Aline hoje, né? Na capa do jornal, na capa do Caderno Vida, vai ter também oportunidade de ver essa beleza exuberante, uma beleza clássica da Aline, na capa da revista Noivas e Festas, que circula no mês que vem. Muito obrigada de novo, Aline. Obrigada, bom dia. Até a próxima.